Olá, tudo bem? Galera que acompanha o canal C.Miguel Hoje vou dar umas dicas aqui para vocês sobre lapidação de novo Vamos lá, eu já tinha feito um vídeo há mais tempo, antigo Agora como nós já temos bastante seguidores, vamos fazer de novo O pessoal sempre está pedindo as dicas e estão fazendo Você começa a lapidar, você precisa de uma catraca Formadura automática, se tiver, é bom Os index, chamado para cada tipo de diagrama, vou explicar ali daqui a pouco para vocês Aqui algumas pedras que eu trabalho nelas Primeiramente, você vai precisar de um rebolo Falando errado, aqui é a serra, tá? Serra para serrar a pedra Eu compro essa serra aqui, eu peço serra para corte de quartos Eu não sei falar o grão e a expressura dela aqui certo Mesma coisa esse rebolo aqui, esse rebolo eu comprei, ele é um rebolo sintetizado Mas normalmente o pessoal usa o outro rebolo Que é o comum Ele, se não me engano, é grão 80 ou 120 Mas você pede para lapidação, trabalho com quartos Que ele sabe indicar para vocês qual é o melhor rebolo Sempre os vendedores lá sabem Nas lojas onde a gente pesquisa Pelo site aí também Tem algumas lojas aqui de BH As três lojas aqui, vende Tem Governador Valadares e tem no site aí do ML O povo sabe, lá acha Aí Você vai precisar de disco Então vou falar aqui para vocês Qual disco eu uso Esse disco aqui, ó Para o quartos É o grão 600 Se eu vou fazer uma pedra maior Eu uso o grão 400 O outro que está ali do lado Porque eu formo ela primeiro Com o grão maior, mais grosso Para comer a pedra Primeiramente eu faço no rebolo Depois eu venho para cá Aí eu passo no grão 400 Se a pedra é grande Depois eu passo no grão 600 Para depois dar o polimento Mas dependendo de outras pedras Você pode usar um grão até mais fino Isso depende de você E do produto que você estiver usando Eu uso o pó branco O óculos de sério Para polimento do quartos Você pode estar usando também Se você quiser Pasta diamantada Você compra o pó do diamante Faz a mistura Nas lojas que vendem Os materiais de lapidação Já tem todos esses produtos Lupa, você vai precisar Pelo menos uma lupa Vezes 10 Que ajuda Um disco de stain Já deixo meu riscado aqui Depois só põe no disco de stain Polimento das gemas Um transferidor Que acompanha a catraca Normalmente quando você compra a catraca Já vem um transferidor daquela catraca Um paquímetro Para você medir suas pedras Acertar ela certinha Porque tem que estar nas medidas certinhas Para você não deixar ela torta Na hora que estiver fazendo Para ficar bem contradinho Para ficar torta para um lado ou para o outro Depois você não consegue acertar as facetas Para ficar aqui Fazendo esse diagrama aqui Você trabalha nesse diagrama ali Então vem que a faceta tem que ficar Toda parecida Correto? Então você precisa de um paquímetro também Aqui são os dopes Chamados de dopes Esse canudinho de ferro aqui Que a gente coloca aqui Na catraca Primeiramente a gente cola a pedra nele Depois coloca aqui Igual eu já mostrei para vocês Em outros vídeos anteriores Vocês vão precisar de cola Essa cola aqui normalmente Ela vem um Um apasto Vou ver se tem aqui para me mostrar Aqui ó Ela vem assim Essa barra aqui Tem uma misturinha ali A gente esquenta fogo Mistura um pouquinho de cada E Ela vira Esses Daqui Daqui eu já colo direto no dope Que cola na pedra E dá para reaproveitar ainda É uma coisa que você gasta pouco Você consegue reaproveitando ela ainda Aí a bancada A bancada você mesmo pode montar Não sei se você mesmo monta A sua catraca Como que é Se a pessoa está querendo começar Mas é bom pesquisar também Sobre vendas de gema Não é só lapidar Porque não é fácil Você lapidar e depois sair Oferecendo aí para todo mundo Que não é assim não Você vai enfrentar concorrência Você vai enfrentar gente Que já trabalha no ramo Lapida melhor Então demora um pouquinho Às vezes pode ser no começo Meio complicado Eu meti a cara mesmo E fui só na raça Mas não é fácil não Por muito tempo eu tive que tirar dinheiro do bolso Só investindo, investindo, investindo Até começar a aparecer algum lucro Não é fácil não Mas se você tem vontade Tenha O dom de lapidar Tem que investir sim também A gente tem que gostar do que faz A gente não faz não só por Pelo dinheiro Senão você não consegue Ir para frente não É complicado tem hora Vai precisar de um maçariquim Ou você pode usar uma lamparina Se você quiser também Quem quer uma lamparininha Também pode usar Para colar a pedra E mais o que precisa Dos diagramas Os diagramas de lapidação É importante você ter eles Para você fazer uma pedra bem feita Porque você já vai seguir O que alguém já Testou que deu certo Para ficar bonito Aí que eu falei dos index Esse aqui é um index 80 Index 80 Dá para ver que ele fecha aqui Sempre no 80 Aqui em cima 80 Metade aqui 40 80 Aqui é metade 40 Se eu vou fazer esse diagrama Eu tenho que usar esse index Não aquele dali Aquele dali é 96 Para esse corte aqui Aí cada diagrama Tem os seus index Como que a gente usa Esse diagrama Está vendo Essa sequência aqui Primeiro Deixa eu ver se consigo Mostrar certinho aqui Onde está escrito aqui 90 graus 90 graus 90 graus Você vai olhar E diz aqui Aqui Onde tem 90 graus Na minha catraca É aqui 90 graus Essa marcação Aqui Está respondendo ali Então eu ligo aqui E tem que estar marcando aqui 90 graus Ok Aí como que eu estou trabalhando Um ângulo de 41 graus Vou fazer a nossa faceta Da outra pedra ali 41 graus Esse aqui Aí O que que você faz Você tem que vir Nessas Linhinhas aqui Para você entender melhor Esses daqui São os diagramas De corte Que cada facetinha Esse aqui vai rodar Em volta Aqui tudinho Ó Que forma Ó Começando 2 6 10 14 18 16 Não estou vendo direito 18 Daí eu vou vir aqui Ó Rodando ele lá Como que começa lá Falei 2 Eu tenho que procurar O 2 aqui Cadê o 2 daqui Daí tem que contar Aqui ó 1 2 Aqui no meio Aqui é 2 1 2 Por causa dos dentinhos Que tem aqui Aí do 2 eu pulo Para o 6 Cadê o 6 aqui Esse aqui é 1 Então daí eu pulo 6 7 8 Esse aqui é Estou mostrando Um index 80 Com aquele diagrama ali Esse aqui é um index 96 Estou mostrando aquele lá Com o diagrama 80 Quanto que é lindo o diagrama Fica assim Então daí você vai pulando De dente em dente Para você entender Como que é Mesma coisa aqui O 14 O 14 está onde? Entre o 12 e o 16 Está bem aqui Cada dentinho Você conta um número 12 13 14 15 16 Mais ou menos isso aí Mais ou menos isso aí Na prática Eu creio que é bem mais fácil Vocês entender Do que é É só um esclarecimento Para clarear um pouco Quem não sabe Ah, e eu separei aqui Para lá Quartos preto O negro Não sei como dizer O nome Correto A pedra preta Para nós é preta É onyx Normalmente ela dá Essas listras assim Essa chamada de onyx Quartos Nessa cor Aí tem os quartos Com rutilo Que tem variedade Grande de rutilado De vários jeitos Esse aqui Com fiozinho preto Esse aqui Com fio dourado Fio dourado Esse aqui Já tem uns fiozinhos Parece branco Não dá para saber Porque a gente não sabe O que tem lá dentro Tem uns quartos Que vem Com fiozão Igual esse aqui São peças de colecionador Já esses quartos De inclusão Se a pessoa quiser Fazer uma peça Diferente Tem esses Com lodolita Que fala Parece umas arvinhas Lá dentro Do quarto E tem outros Que é a dentrita Também Eu vou mostrar Aqui Essas pedras Se trouxe Até essa aqui Que eu lapidei Que eu mostrei No outro vídeo Olha que pedra linda Parece Turmalina Ou uma granada Uma cor Maravilhosa Olha É um quartos Deixar ele aqui Vamos lá Então aqui Esses aqui São Tem duas tonalidades Fumaçado Um pouco Ametista verde Ametista verde Ametista verde Chamada também De frasilino Aí tem o quartos rosa São pedras natural também Essa aqui também é natural Outro quartos verde Que é bem conhecido Esse aqui O aventurino Quartos verde Variedade só dos quartos As quartos incolor Esse aqui é um quartos realino Ametista Quartos natural também Dessa cor Chamado por nome de ametista Cada cor tem um nome Para identificar Esse é o citrino Só que esse citrino aqui Eles costumam Queimar essa ametista E fazer esse Essas pedras amarelas Assim ó Fica bonito É o citrino Chamado de citrino natural também O tratamento térmico Não muda nada a pedra Só a cor aqui Não é uma pedra irradiada Igual essa aqui Também Pegou cor Por tratamento de cobalto Isso aqui não É diferente Isso aqui É apenas Um tratamento Que leva no forno Você põe essa pedra Em certa temperatura E fica dessa cor Esses aqui São os quartos fumê Que a gente fala Ou os fumassados O fumê É esse mais escuro Aqui ó Onde a gente não consegue ver Quais do outro lado Não tem a Vou molhar isso aqui Vou mostrar É tão escuro Mas você não consegue ver De um lado pro outro Então chamar de quartos fumê Tem variedade deles De vários tipos Fumê escuro Fumê um pouquinho mais claro Esses aqui eles chamam De esfumaçado Ó Fumê Ficando na pedra Fica bonito Essas pedras Esse aqui também é fumê E tem o quartos branco Leitoso ainda Outra variedade Do quartos também Esse aqui nem sei Se a gente usa Pra alguma coisa Pra lapidar Ele é branquinho Dá os canudinhos Os outros Tem esse aqui Que é o Jaspe Conhecido Como quartos marrom O jaspe Variedade de quartos E os outros quartos Que é os cristalzinhos De quartos Que a gente costuma chamar Ou cristal de rocha São esses limpinhos E aqui vem Essas pedras Daquela cor ali Que ela pedeia Que as vezes São chamadas Do que? Ó Como que ele muda De cor Diferente do quartos fumê Que você pode apanhar Aqui na luz Que ele não vai ter Ó O quartos fumê Ele é bem mais fechado Do que esse aqui Não fica essa cor Amarela Que vai seguir Depois de lapidado São chamadas também De citrino madeira São pedras de cor natural Esse aqui é o citrino Verdadeiro também Sem radiação Sem nenhum tipo de tratamento Pedra amarela natural Ó Esse aqui eu vou estar lapidando É daqui uns dias Vou mostrar pra vocês Mais dois aqui Desses outros De cor Amarela É um citrino Um quartos fumaçado Mais pro amarelo Então eles costumam chamar De citrino conhaco Citrino madeira Cada um tem um nome Diferente pra esse tipo De citrino aqui Diferente desse outro Citrino aqui Ó Beleza pessoal? Era essas dicas Que a gente queria dar Pra vocês hoje Lembrando que aquela pedra Ele fica nessa Tonalidade assim E vamos trabalhar Mais um pouco Boa sorte Pra galera Que quer Ingressar nessa jornada E também É uma Arte diferente Mas muito gostoso De fazer E falando também A lapidação Você não chega E faz uma pedra A cada meia hora Ou 30 minutos Uma hora Não Isso aqui você leva Tempo pra fazer No mínimo As duas horas Pra você fazer uma pedra Dessa aqui Desse tamanho Pedra de 40 50 minutos Pedra pequenininha Pedrinhas de 5 a 10 milímetros No máximo E dependendo do trabalho Que você estiver fazendo É um serviço mais de precisão Não é um serviço de fazer Com pressa Espero que vocês gostem Dos nossos vídeos E qualquer coisa Se precisar A gente está sempre Dando as dicas Fica mais fácil Dar as dicas Do que estar respondendo Cada um nos comentários Porque são muito 200 mil Tá quase Já 184 mil Então Conforme a gente Vai ver nos comentários Eu vou respondendo Vocês nos vídeos Obrigado mais uma vez Valeu